Oi gente, eu sou a Camila. Eu sou a Renata. E nós estamos no Clube do Bordado. Hoje a gente vai ensinar a receita de panqueca, que é uma panqueca que eu sempre faço em casa e que aparece no nosso vídeo de abertura do canal. E que é muito boa. Muito boa. Tchau. 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 Tchau.